Quero agradecer as lideranças cristãs que me convidaram para esses dois eventos Para fora está o povo que veio de forma voluntária Então como gesto de consideração e apreço, um pouco mais cedo eu fui conversar com eles A imprensa já escreveu por aí que eu estou em um evento esvaziado em Recife Mas foi bem Bom, começou aqui a galera de Chikusaki, cadê vocês hein? Olha a estrutura do repórter para ninguém incomodar o repórter, olha E ali Ainda bem que botaram muito segurança né